Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Rust galera E dessa vez vocês vão conferir que a gente montou uma pequena comunidade brasileira no servidor BR Então se você quiser fazer parte e conseguir localizar no mapa mais ou menos onde a gente tá Seja bem-vindo, faça sua casa ali galera e vamos nos unir porque a união faz a força Encontrei uns BR muito gente fina, acabamos fazendo uma espécie de conjunto habitacional ali por volta da usina E cara, tá muito legal, eu espero que essa comunidade siga em frente Se você tá gostando do vídeo do Rust deixa o teu like Se não for inscrito no canal se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos meus irmãos E aprecie o vídeo com moderação Vamos fazer a casa por aqui então cara Começa com mais casinhas aí vai crescendo e quem quiser chegar de comunidade Vamos formar uma comunidade por aqui Mas tem um lance da distância também né, botar armário né, não tem negócio desse? Sim, o armário é pra impedir que a galera consiga em volta Acredito que eu perdi umas camas, perdi cama várias vezes Casa várias vezes, eu esqueci de botar uma chave reserva Aí quando eu nasci, não tinha madeira Ou que não tinha chave pra fazer a chave reserva, tá ligado? Faz o... Foda Faz o... Faz o... A senha é digital Pois é, mas tem que buscar o material pra isso né É só... Em volta daqui tá cheio de forneiça É só a gente usar alguma ali Então de boa Ó, tem um cara ali atrás galera, olha só, vem cá, vem cá Tem um cara no meio do rio ali ó Tem um cara pelado eu acho, no meio do rio Tem uma casa no rio, tá vendo? Tem um cara ali no meio Acho que tinha visto esse cara aí mesmo Ah, então era aquele cara que você tinha falado? Já, tudo bem vindo que ele tá aí Vou falar com o cara ali, ver se ele é amigo mesmo Alô, alô, alô Beleza senhor? A casa do rio aí Beleza? Ah, é você? Beleza, beleza Fragmentos de metal Cara, eu vou ali naquele... Naquela fornalha Fazer... Fragmentos de metal Tô com minério de metal, vamos lá? Não sei se vocês estão afim Bora Bora lá Tem um cara com arma ali galera Tem um cara com arma Cuidado, cuidado, tá atirando Tá atirando Tá atirando, filha da mãe Ai meu Deus, atirou Nossa, acertou do lado aqui Cuidado cara, cuidado Tá acertando Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, mano Porra, o cara não quer ser amigo ali, né? Não vai dar não, cara A princípio... Opa, caralho O cara tá vindo aqui A gente é amigo, meu irmão A gente é amigo, meu irmão O cara tá vindo aqui, galera Cuidado, cuidado O cara já que flash aqui, cara Cuidado, cuidado O cara já que flash aqui, atirando Porra Ali, atirando Vamos falar com ele ali Onde você tá falando com ele, cara? E aí, meu irmão? Alô? BR aí, cara? Não, atira não, cara Tá atirando? Zipo Beleza, cara Atira não, Zipo Atira não, Zipo Puta que pariu Porra, cara A gente é amigo, caralho Cacete Matou o BR, cara Matou o Gregory Maldito Maldito Eu tô aqui dentro da casa O Gregory tá aqui dentro da casa comigo, velho Então quem matou? Um tal de Zipo ali Matou o cara ali, ó Safado, cara Entra aqui, Renato Eu tô com a casa aqui, cara Eu vou... Eu só queria achar um lugar pra fazer... Pra fazer a... Porra do barril A porra do ferro Porra, sacanagem, cara A gente tem que fazer um armário Tem que fazer um armário de ferramenta Pra os caras não poderem construir aqui, tá? Pois é, cara A gente faz vários e tampa aqui Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um armário aqui, cara Eu tenho um armário aqui Eu tenho... Quer dizer, 700 madeiras Eu tenho quantos de madeiras aí? Dá pra fazer na minha casa se quiser Beleza, eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar... Você tem tecido aí, Andara? Porque eu só não saco de dormir Tenho 10 tecidos Quer um? Quer um pouco? Ajuda? Eu preciso te pegar mais de pouco Então toma aqui 10 aqui, então Toma aqui 10 Tecido aqui, ó Vamos pegar madeira, cara Vamos pegar madeira Se eu botar... Se eu botar o negócio Se autorizar pra construir ali Vocês podem... Construir? Como é que é o esquema aí? Você... Esse armário? A gente pode autorizar A gente pode autorizar, né? Aí, tipo assim Você permite pra todo mundo autorizar E fechar ele Entendeu? Ah, tá Entendi Porra, tem uma base enorme aqui É base de play isso aqui? Caralho É base de play É base de play E fugir Foda, entra aqui Foda, entra aqui Fazer o armário aqui Dois minutos aqui pra fazer Foi toda madeira Não, tá... Eu vou... Tô fazendo aqui Dois minutos Valeu, cara Eita porra Eita porra Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro aqui no redor Foda Aqui é... É perto de treta, né, cara? Olha, olha aí Ai! Meu Deus Como você acertou? Aqui dentro Foi aqui dentro, velho Atiraram aqui dentro? Não é possível, cara Acertou você? Foi eu Tava atirar aqui E acerta? Não, não Não acertou não, repassou O tiro passa pela parede? Eu passo por esses buracos Puta, que pariu Que tiro... Que cagada foi essa, cara? O tiro está pela parede? Meu Deus Caralho, gente Que bizarro Não mata não, cara Não mata não, velho Acho que foi lá de longe Esse tiro, hein, velho Não tem nem como sair agora Vai ter que ficar aqui Pronto, beleza Fiz o armário aqui Vou botar ele agora aqui Pode iluminar aqui, cara? Só pra dar uma olhada Pronto Só autorizar agora, meu irmão Vai lá, vai lá Pode autorizar, Daniel Falta aqui, hein, Gregory Vai lá, Gregory Oi? Show, beleza, então Show de boleta Show de boleta Vocês vão pôr na casa de vocês também? Vamo, vamo Que porra é essa, cara? Barulho da panela Eu preciso de mais 200 madeiras Que porra é essa, panela? Que barulho é esse, panela, cara? Tem um cara aqui fora Opa, caralho Tem um cara aí fora Alô? Ele tá batendo na casa, velho Para, filha Meu Deus, cara Ele tá batendo na tua casa E aí, meu irmão Beleza? É BR aí fora? Não quer pra casa não, cara Meu Deus Alô, meu irmão Tá aí fora, ouvindo? Ele tá batendo aqui, velho Caralho Porra, que medo Esse cara Olha Tá batendo antes, puto Tá batendo antes? Não sei, velho Eu acho que ali atrás da casa Ah, não é que não Eita, caralho Minha tocha quebrou Minha tocha quebrou Puta que pariu Calma aí, calma aí, calma aí Vou fazer uma fogueirinha pra gente aqui Calma aí Cara, passar a noite é o maior perrengue, né, cara? Dá mó medo isso aqui De sair lá fora Encontrar o lobo mau Aí tem um cara aqui fora E aí? Hello, hello BR Ô, meu Deus Morreu Eita Esse te matou, hein Esse pegou pra matar Eita, caralho Atira não, meu irmão Eita, tiroteio Nossa, o cara tá me matando Calma aí Caralho, que medo dessa porra, cara Apaga a lanterna aí, cara Apaga a lanterna aí Vamos Calma aí, meu irmão A gente tá só A gente é pedreiro aqui Tamo construindo só, cara Calma aí Deixa eu fazer uma fogueira aqui na frente Tem tocha aí pra iluminar? Rapidinho Um minuto Beleza A minha acabou Beleza, pode apagar Pode apagar Se quiser Falei uma fogueirinha E caralho Que porra Tá queimando aí Queimou Acabou a sobrancelha, porra Alô Quem tá aí fora? Caralho Estão tudo armados Tem mais de um cara Que é armado Os caras tão rodeando Ai, tô pegando fogo Ai Cacete Eita, bate não, cara Bate não Calma aí, meu irmão Caralho Eita, caralho Ai, meu Deus Vamos destruir a nossa casa, cara Não, meu irmão Não, meu irmão Caralho Caralho Tem que fazer Tem que fazer mais uma porta em um minuto, cara Antes que a gente quebra Ai, meu Deus Não atira não, cara A gente não tem nada nessa porra Não bate não Bate não Conserta essa porra aí Ai, meu Deus Tô batendo aonde? Cacete Caralho Calma aí, cara Calma aí, cara Ai, meu Deus do céu Matou outro Matou isso Mata, porra Mata esses putos Morre, caralho Morre Teu merda Não sei quem foi que me vingou aí Mas obrigado aí, cara Obrigado por ter Foi bacana Foi bacana Quase vocês morrem pra mim aí Morre nada, safado Morre nada, safado Ô, bacana Ô, bacana Tu morreu aí, foi? Caramba Vamos pegar a luta Ai, tô pegando fogo Vamos pegar a luta esse cara daqui a pouco, cara Safado, hein? Cabra safado Opa Tá vivo ainda, hein? Tá vivo ainda? Não, bate Não faz isso não, cara Não faz isso com a gente não, velho Tem treinos aqui, mano A gente não tem nada, velho A gente só tem sabe o que a gente tem? Não Eu tenho Eu tenho muita coisa aqui, cara Eu tenho Isso, vai embora Tem muita coisa aqui, cara Eita, cacete Ai, meu irmão Você tem Você tem Madeira aí? Tem como Ai, tô pegando fogo Tem madeira aí, cara? Alguma madeira aí? Qualquer coisa de madeira Qualquer pouquinho Vamos fazer uma chave aqui Só pra não dar merda Rapidinho Só pra não dar merda, cara Agora Saber qual que é a chave Isso que é o foda Eu tenho que fazer Fechadura de metal, cara Não dá pra ficar nessa porra, não Sim Tem que fazer Fechadura de metal E Porta de metal E fechadura eletrônica Os caras estão na região ainda Fica ligado Toma cuidado, cara Não vai morrer, não Tá ficando de dia já, cara Tá ficando melhor Porra, os caras tentaram Arrombar nossa casa O outro cara morreu, hein Você viu que um deles morreu, hein Acho que foram Quer tentar a sorte lá? Vai lá, meu irmão Vai lá, cara Morreu aqui, ó Olha o que ele tinha Um capacete muito louco Matei o safado aqui Vou pegar tua gordura, então, rapaz Vou comer tua carne A fornalha é A fornalha é o quê? Madeira, pedra e combustível Esse combustível Precisa de tecido também, né Beleza E aí, Luiz Beleza, irmão? De boa, cara? De boa, de boa, de boa Tá com esse arco e flecha Ah, você é o Luiz Amigo do Forest Forest Caboclo Ah, então tá de beleza, cara Minha casa é aquela ali, ó Vamos unir nós aí, cara Vamos, vamos unir, cara Vamos unir Você já ouviu o tiroteio mais cedo aí, cara? O que aconteceu à noite aí? Tu ouviu o tiroteio? Rolando aí Porra, cara Tu perdeu Tu perdeu o tiroteio muito louco Eu tô, eu tô Eu tô Eu tô, cara Nossa casa tá ali Tua casa tá ali Cara, a gente precisa A gente precisa de Eu quero trocar essa minha porta aqui, ó Botar uma porta de metal Como é que eu faço agora? Eu tenho que destruir ela Pra destruir Então vamos lá fazer Eu tenho minério Tá dando um B Eu vou trazer o fragmento aí Eu vou trazer aí Vai ir quebrando essa porta E como é que eu vou quebrar essa porta aqui? Se eu não tenho material pra quebrar ela Como é que a gente quebra ela ali? A retinha mesmo é rapidão É só Quebrar pelo lado de dentro Com um martelinho mesmo, mano Ah, beleza Pelo lado de dentro quebra rapidinho Pode crer Opa, tiro Tu ouviu o tiro? Bota uma base, bota uma base Caralho Parece até Tá parecendo até gazela Quando vê leão na selva Tá ligado? Sai correndo Puta que pariu Não quero mais essa vida não, cara Quero confrontar com esses puto Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Luiz Corre pra casa, Luiz Corre pra casa Corre pra casa Puta É Luiz, é Luiz Tô com duas portas aqui Beleza, Luiz Entra aqui na minha casa À esquerda, esquerda Entra aqui, Luiz Entra aqui, cara Entra aqui Caralho Entra aí, Luiz Entra aí Puta que pariu Entra, galera Entra Pronto Beleza Ó, peguei duas portas aí, ó Valeu, obrigado, cara Opa O cara na porta aí, velho Eu tô de Water 5 Ô, alô Quem tá aí fora? Quem é? É o Forest É o Forest É o Forest É o Forest Entra, Forest Entra, meu irmão Entra aqui Que sempre cabe mais um Que nem coração de mãe Que nem coração de mãe Que nem coração de mãe Que cu de gringuei Sempre cabe mais um Aqui, cara Outra porta abrilhada aqui, velho Pega aqui, cara Aqui, ó Quem tem a casa aqui, Gregorio Atrás de tu, cara Atrás de você, cara Cara, vamos quebrar essa porta aqui Ih, eu tô Ih, não Calma aí, calma aí, calma aí Antes de quebrar Antes de quebrar Tem 50 aqui Tem 50 aqui Falta mais 50 Mas não quebra agora não Vai lá, vai lá na tua casa Tá bom Vamos lá, galera Vamos pegar essa porta aqui Tchac 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 Oi? Tem como tirar a porta Não precisa quebrar ela não Tem como tirar Como? Como? É só tirar a fechadura e tirar a porta É só tirar a fechadura e pegar a porta Como? Tira a fechadura Abre aí, abre aí O cara armando Calma, sou eu Sou eu, calma Ah, meu Deus Não, mata não, cara Amigo, amigo Amigo, amigo Calma, deixa eu levantar ele Calma aí Amigo Calma aí, galera Amigo Ele é de boa Ele é confiável Ele vai fazer a casa aqui perto Como é que tira Como é que tira Como? Pai do céu Que grosseiro Segura aí a minha fechadura Aham Segurei E agora? Caralho Pode crer Removi Pronto Removi Agora remove a porta Segura a porta Segurei Não Não tem a opção não, cara Só tem a opção de abrir porta E toque, toque Só isso Chegou, chegou Vocês não acham melhor vocês virem pra minha casa não, mano? Ou vocês não acham melhor vocês virem pra minha casa não? Poxa, melhor Rapaz, que grosseria, gente Porra, cara Mas aí Tu acha que dá certo? Só vou fazer minha Eu só vou fazer Eu só vou fazer a porta aqui Tu tem a fechadura aí, cara? Tu tem o metal aí? Vamos lá também Mas deixa eu garantir essa Eu tenho madeira aqui, cara Pega aí Eita, caralho Quem atirou? Quem atirou? Tem um cara aqui? De arco e flecha? Quem é esse puto? Não É, o Gregor é amigo, porra O Gregor é amigo Calma aí, cara Calma aí Deixa eu fazer a porra da fechadura Pô, eu vou fazer a fechadura nessa porra Tá ligado? Puta que pariu, cara O que aconteceu aí, cara? Alô? O que tá aí, cara? Puta que Filas, padre Porra, mataram os camaradas? Puta que pariu, Daniel Puta que pariu, Daniel Os caras morreram, velho Eu não acredito nisso Mas ele estava lutando entre si Ou aparecia um outro cara? Luiz Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Entra onde? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Tomou o que aconteceu, cara? Que eu não entendi até agora Eu morri, mas eu nasci aqui Quem foi que te matou, meu irmão? Não, cara Tá o Luiz e o Coza aí, ó Lá já tem infernalinho Então tá queimando Lá Eu gastei 1k que eu tinha nas duas portas Tá, beleza Eu vou te dar metal Eu tenho mais metal aqui pra te dar Eu vou levar lá pra você Eu tenho 200 metal aqui pra te dar pra repor aqui Que tu gastou comigo Tenho 300, na verdade 300 metal aqui pra te dar Pronto, consegui pela primeira vez na minha vida Colocar Minha fechadura Eletrônica Sem ter problema de morrer E perder a chave E o cara te matar Show de bola, cara Casa construída Agora vamos em frente Fazer com a nossa comunidade BR aqui Nesse servidor BR, meus irmãos Se você está gostando do vídeo do Russell, galera Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos Que eu trago de Russell, meus amigos É isso aí, meus irmãos Obrigado pelo apoio Vou ficando por aqui Muito obrigado E um forte abraço Valeu Olá, senhor Onde você é? Eu sou de Kuwait E por favor, não pode me Ok, kill ele Você me mostra o meu dedo Sim, kill ele Sim, o meu dedo No meu país é bom Stop, quieto Não, não tem que me Não, você tem que me Você é meu preso E você vai na terra Onde vamos? Onde vamos? Vamos ir para um lugar I can't tell you, man Should I close my eyes? Yeah, close your eyes, man I kill people for less than this Come here Go to the zombie Go to the zombie Walking Go to the zombie 3, 2, 1 Let me see if you are brave Go Yeah, stick to Stick Yeah, I Yeah, you are brave guy I just want to test if you are brave guy Holy shit Stop or kill your friend Stop, talk to our guys Oh, what the fuck Stop right there, motherfucker Stop right there, motherfucker Put your bow on the floor I'm not gonna repeat Okay, quiet guy You are a decent person, man I'm sorry to put you on As prisoner No